Fala rapaziada, LigadoDestinoChina.com mais um vídeo aí Destino Feiras, que são as feiras que eu participo aqui da China E hoje vou mostrar pra vocês uma feira que é a China Decoration Building Fair Famosa CBD Eu estou participando hoje aqui em Xangai e vou mostrar pra vocês Logo depois você vai ter A feira original que acontece todos os anos em Guangzhou é a CBD Ela é considerada a maior feira de construção do mundo E essa aqui é uma extensão da feira focada pra área de Xangai Então eles tem essa feira um pouco menor Eles tem em média aqui 600 expositores Mostrando produtos que tem voltado pro mercado da construção E principalmente a parte de automação das residências basicamente Eles tem janela, tem trincos, porta Mas sempre focando pra parte de automatização Esse ano eles vieram com umas fechaduras que são touchscreen Que tem uma tecnologia única Produtos em geral, assim, tudo voltado pra parte de automatização Mas também a parte de materiais, por exemplo Eles tem papel de parede Tem parte de pintura, de decoração E tudo que imaginar pra área da construção Uma feira bem importante e bem interessante O pessoal vem participar todos os anos Então eu estou participando aqui agora Estava dando uma volta e conhecendo um pouco Vou mostrar um pouco pra vocês da feira Espero que tenham gostado É uma feira bem interessante aí Acho que vale a pena pra quem trabalha principalmente com esses produtos da construção em geral Vou mostrar pra vocês logo depois aí da minha explicação Essa área de automação industrial é uma área que está crescendo bastante E dizem que até 2022 O crescimento dessa indústria chega a passar de 122 bilhões de dólares Então é uma indústria crescente Que provavelmente não vai parar Já que essa área de automação de casas e residências Tem crescendo muito nos últimos anos e vai continuar crescendo Então espero que tenham gostado do vídeo aí Se gostaram, por favor, não esquece de assinar o canal aí Eu agradeço bastante Dê um like aí Eu vou continuar fazendo vídeos nas feiras que eu participo aqui na China Mais uma feira aqui direto de Xangai E até a próxima Valeu, obrigado, tchau tchau E aí Legenda Adriana Zanotto